Bom galerinha, no episódio de hoje vocês vão ver eu enfrentando o Hagoki, aquele cara da natureza Então meu, por favor deixe um like porque eu acho que eu não vou aguentar galera Eu acho que eu não vou aguentar mesmo, eu vou acabar morrendo aqui Só o like vocês podem me ajudar, só o like vocês podem me ajudar a sobreviver Então por favor, deixe um like agora no vídeo se vocês não querem que eu morra Porque ele é muito forte galerinha, ele é muito forte mesmo Então por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, beleza? Porque cada like é um pouco de tchaca natural pra mim Então meu, ergam as suas mãos, apertem o like e comentem embaixo Saluto, tomo meu tchaca natural aí embaixo Porque assim vocês vão salvar a minha vida, beleza? Então eu conto com vocês galerinha, vocês são a minha única esperança Nossa senhora, já é quase meio dia e minha mãe tá dormindo ainda Não acredito, beleza né? Já que ela não precisa fazer nada, não precisa fazer missão, não precisa fazer nada Ai eu tenho que treinar né? A minha mãe depois que ela casou, ela parou de ligar muito pra isso né? Não tá treinando, não tá fazendo missão, não tá fazendo nada Daqui a pouco fica gorda aí Nossa senhora, ainda bem que ela tá dormindo Imagina se ela acorda chamando ela de gorda, nossa senhora Seria meu fim, certeza mesmo Tá, tudo bem Agora eu vou lá treinar com o Hagoki Eu preciso começar a aprender como utilizar esses sinigans na mão certinho Mas meu Deus, só desde eu ter despertado esses sinigans aqui Eu sinto um poder muito maior em mim, sei lá Ah, isso aí tá muito bom, isso aí tá muito bom mesmo Eu preciso já começar a aprender mais, tá Cadê o Hagoki? Ah, aqui ele Hagoki! Hagoki! O que foi? Você tá de boa hoje? Cadê você? Cadê você? Deixa eu sentir a tua energia Cheirinho de energia Já achei você Tô aqui, oi Cadê? Cadê? Ah, você tá aí E aí? Hagoki! Eu fiquei sabendo que você chugou o chakra do meu pai O que que tem? É só pra mostrar pra ele Eu já falei pra você que você não pode chugar o chakra desse lugar Olha só que legal, olha só Hoje eu tava chovendo um monte, lembra que a hora que começou a chover hoje? Ai, lembro Deu um monte de... Aí caiu um raio em mim, uma luzona assim Aí eu abri a boca e engoli tudo Tá, isso você pode fazer Mas as árvores... É, 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 é Meu Deus Meu Deus Legal, olha Deus, sabe o que? Mas você não pode chugar essas árvores aqui, já te falei isso Por que não? É mó boa Não faz isso, é a nossa vilha, é a nossa casa Calma, é só o café da manhã, relágio Depois eu planto de novo, um pouquinho Não, Hagoki! O que? Calma, é só um pouquinho Você não pode fazer isso, para! Só um pouquinho Hagoki, eu vou ficar bravo com você O que foi? Ah, o que é isso? Esse aqui é um chakra a mais que eu aprendi Nossa, que legal Talvez você consiga aprender Olha só a velocidade de tanto chakra natural, olha só Vem voando Meu Deus Yeah Yeah Você vai ter que me ensinar isso Yeah Eu vou te ensinar Vou te ensinar Mas, então Hoje você quer fazer o que? Eu quero treinar Quero treinar Então você quer lutar mesmo Você quer que eu lute contra você? Yeah É a próxima Próxima página de treinamento Ou Você tá chorando Você tá chorando Ah, meu Deus E agora? Será que eu vou lutar com ele? Mas esse chakra é muito forte Mas eu não posso desistir Tá bom Vamos lá, então Vamos lutar, então Então, pera aí Deixa o... Ó, vai o seguinte Vai Reúne primeiro os chakras E eu, vai Tá, tudo bem Não vai ter que ter graça Tá Tá, tudo bem Tudo bem Isso Tá, eu tenho bastante chakra natural reservado já Tá Vamos lá, então Isso O que que você vai fazer já, hein? O que que você vai fazer? Toma Isso Sério? Opa Nossa Meu Deus Parabéns Você conseguiu mesmo, hein? Mas eu vou chugar tudo de volta pra mim Tudo meu Aguquei Tá, tudo bem Agora eu vou atingir meu poder máximo em você, então Quero ver se você aguenta Nossa Você conseguiu tocar em mim Que legal Ah, você acha que eu só encostei em você? Vamos ver, então Se você aguenta o meu poder com tudo Aguquei Você me subestima muito Você me subestima muito Você Você tá conseguindo brincar comigo Você tá conseguindo brincar comigo Você machucou eu Eu não tô brincando com você Ai, ai Você machucou eu Ai 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 Eu não tô brincando com você Vou brincar Vou brincar mesmo Ai Ai Você me machucou Me solta Me solta Não, eu vou brincar Vou brincar Eu vou jogar seu chakra até você se esgotar Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Você tá me irritando Você tá me irritando Não me subestima Eu sou a reencarnação do Aguomo Tá vendo isso aqui? O que você fez com a minha vida, Alok? Eu já falei Pra você parar De fazer isso Na vilha Aguquei Eita Eita Você conseguiu Eu já falei pra você parar De fazer isso Na vilha Pera, pera, pera Vamos ver Tenta voltar o material Antigo Vai Isso Parabéns Você tá conseguindo Por que você fez isso Na vilha? É porque É de seu treinamento, né? E agora ele tá brincando Então Vamos brincar mais? Vamos Mas eu não vou pegar leve com você, Koki Niu Niiiia Agora que eu não pego leve com você, não Nia 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 Desde quando Você aprendeu O senhor e o rosto Não é Isso é Sinonis Então Sinonis 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 Sei lá Só tava jogando meu poder Depois do raio Ai 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 Tá gostando Tá gostando Tá me irritando Tá me irritando Cadê você Cadê você Eu tô aqui Cadê Você Aqui embaixo Vamos ver se você é bom em estar junto Então Vamos ver se você é bom em estar junto Me machucou de novo Vamos ver se você é bom em estar junto Parece que não Parece que não Parece que você não vai ter um bom em estar junto Cadê você Cadê você Eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo O que Você acha que é forte o Chacar da Natureza Mas você nunca viu o Chacar da Natureza com os oito portões abertos O que Vamos ver se você é tão forte assim mesmo Primeiro portão liberar Meu Deus Cadê você 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 é a primeira pessoa que consegue fazer isso Charuto O que Você é a primeira pessoa que consegue fazer esse tipo de coisa Atrás de você Bobinho Ai não me chama de bobinho Não me chama de bobinho Não me chama de bobinho Eu não sou fofo Você conseguiu Você conseguiu Me feri Me cortar Agora eu vou me recuperar O que você está fazendo Calma Eu vou deixar o segundo estágio da recuperação Eu não vou deixar Como não vai deixar Meu Deus O que é isso O que Que é isso Calma Eu estou me recuperando Eu estou sugando mais energia Eu estou crescendo Eu estou ficando maior Eu estou ficando maior Eu estou ficando mais Eu tenho mais conhecimento agora Então você ficou mais forte Eu tenho mais conhecimentos agora Entendeu? Entendi Mas você não vai Eu queria me evoluir mesmo Para brincar com alguém desse tipo Você é muito bom mesmo Eu sempre gostei disso É muita energia legal É muita energia legal Você Você é muito forte Você é um cara impressionante Muito mesmo Mas eu vou ganhar de você Agora Quero ver se você aguenta isso Então Eita Eita Você Conseguiu mesmo Depois de eu ter evoluído Você me subestimou muito Raguqui Muito mesmo Eu vou copiar uma técnica Que você mostrou para mim Esse tempo atrás Que técnica Calma É uma que gira Uma que gira O meu Raginga Como você é capaz De reproduzir Uma técnica Que o meu pai criou O meu avô criou Calma Relaxa Agora vamos melhorar ela Energia natural Energia natural Energia natural Raguqui 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 Para Tá gostando É mó legal Né Essa técnica gira Com energia natural Raguqui Mais Você é Você é um cara Muito forte Muito mesmo Mas agora Eu vou utilizar O meu poder máximo E você Raguqui Raguqui Modo sábio Você ainda acha Que não conhece Esse modo sábio Tem muito a ver Com a natureza Também Meu Deus Eu sinto E é uma Nexerose Nossa É É o modo sábio Poucas pessoas Sabem esse modo Só eu Meu pai E o meu avô Então vai Me Me Taca ao máximo Vai Volta aqui Raguqui Eu não vou deixar Você sair Eu não vou deixar Você ganhar Não vou deixar Você ganhar Mesmo Não vou deixar Você ganhar Muito forte Como você Você tem Esse poder É impossível É um modo sábio Raguqui É um modo muito forte Muito mesmo Você 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 me cortou Você me machucou Mas A gente tava treinando Só Raguqui Mas Esse sentimento Liberação Energia total Da natureza Ai Meu Deus Ai 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 Que isso Que por isso Meu Deus Ai Mais de uma vez Ai Raguqui Por que que você Fez isso Você acertou Muitos pontos Vitais Meu Raguqui Desculpa É que eu Queria ter É que me deu Uma sensação Em mim Sabe Foi mal Raguqui Eu acho Charuto Eu acho que eu Não vou sobreviver Raguqui Não Charuto Charuto Ai Foi muito forte Muito forte Mesmo Charuto Charuto Fica deitado Enquanto isso O que você vai fazer Vamos lá Talvez você desmaie Mas eu tenho que fazer isso Vamos O que você tá fazendo Eu tô colocando você Energia natural também Em você Você é o único amigo Que eu tenho Ai Raguqui Eu acho que eu vou Desmaiar mesmo Se eu morrer Você cuida Desse lugar Eu tô colocando você Eu tô colocando você Obrigado.